Helena, o pessoal costuma dizer que esportes não é esportes. Como que você encara isso? O que justifica, no seu ponto de vista, que esportes é esporte? Quando a gente tem uma modalidade com um torneio aplicado e times disputando, né? Tanto que o primeiro campeonato que teve, os campeões ganharam um ano de assinatura da Rolling Stones, que foi a Atari que executou lá muito tempo atrás, mas agora a gente tem prêmios que são acho que 5 milhões de dólares, vocês devem saber mais os valores aí. Mas a gente tem que entender que nem todo gamer é um jogador profissional de esportes. Então, é legal entender que as ligas acabam nascendo disso também e que a gente tem todo esse contexto de disputa, de torneio. Tem um vencedor. Mas aí que entra também essa maravilha que agora a gente tem o play to earn, que é essa capacidade dos gamers se monetizarem somente de estarem jogando o jogo. Isso é fantástico, né? Então, não necessariamente você precisa estar numa liga, não necessariamente você precisa estar numa disputa, você está se monetizando só por estar ali naquela rede jogando. Essa é a blockchain, esse é o play to earn que eu amo. O Drey vai colocar o filho dele para jogar logo menos e ganhar dinheiro logo. É, bota para jogar Exo Infinity. Inclusive, agora a gente já tem até jogos brasileiros entrando no play to earn. A gente tem até a CEO Elo Passos, uma brasileira que criou o primeiro blockchain game play to earn, que é o Boom Boogers. Acessa lá, é bem legal. Que é uma espécie de Pokémon onde você vai criando, colocando eles em disputas e você é monetizado, você recebe em tokens por estar jogando esse jogo. A gente tem uma geração muito jovem que sabe o potencial que o eSports tem, que sabe a grande audiência que o eSports tem, mas ainda não conseguiu compreender todo esse business que é o eSports. E a gente tem um público muito mais velho, vamos falar assim, é um público na casa de 40, 50, 60 anos, que são as pessoas que têm o poder da caneta na mão. E vão decidir para quem elas vão destinar o dinheiro, um investimento seja dentro de um banco, seja numa organização que vende um produto, seja uma empresa que queira rejuvenescer o público-alvo. A gente teve um case muito interessante que foi o Banco do Brasil na década de 90, que eles precisavam rejuvenescer o público consumidor deles, afinal eles viram, eles viam naquela época que o público consumidor deles estava ficando velho e que eles iam perder espaço para bancos mais jovens e modernos. E eles tiveram uma grande sacada, vamos investir em um esporte que não seja ainda muito caro, o futebol na época era muito caro, ainda hoje é muito caro, mas que atrai um bom público. E eles começaram a distribuir nas torcidas camisetas amarelas do Banco do Brasil e com isso eles conseguiram rejuvenescer o público consumidor deles ali na década de 90. Hoje, eu não sei se é essa mesma estratégia, mas o Banco do Brasil, como outros bancos, o C6 Bank, o Nubank, o Santander, nos bancos tradicionais, nos seus modelos tradicionais ou nos modelos digitais, eles começaram a entender que rejuvenescer o público consumidor deles seria interessante se eles conseguissem se conectar aos jovens que vêm do esporte. Então, a gente tem esse público do esporte, esse público jovem, que sabe o potencial que eles têm, no entanto, ainda não conseguiram entender a forma como vão fazer, muitas vezes, para monetizar, ganhar dinheiro, rentabilizar, gerar receita com isso. E a gente tem o público mais velho que está nesses bancos, nessas empresas, que tem o poder da caneta na mão e que não entendem o que essa geração está consumindo. Assim como a gente teve, por exemplo, o surf na década de 70, onde era visto como esporte, naquela época, de pessoas que não queriam trabalhar, que estavam vagabundeando, que só queriam ir para a praia. E algumas empresas, como Bilabong, por exemplo, Hipcur, entre outras, começaram a se organizar e montar os campeonatos de surf. Se eu não me engano, na época, era o ASP. E esses campeonatos funcionavam para integrar aquele público consumidor que eles tinham de surf. De lá para cá, o surf se profissionalizou cada vez mais. Quando a gente fala que esporte, alguém discute que esporte não é esporte. Espera aí, o cara treina, o cara ganha salário para treinar, o cara tem hora para começar a treinar. O cara tem que se dedicar num treino, muitas vezes ele tem uma nutricionista, um fisioterapeuta, ele tem ali um coach. Ele é remunerado para isso, ganha salário para isso, ele participa de um torneio que é uma organização, tem uma premiação. Como que não é esporte? Lógico que é esporte. Assim como o xadrez é esporte, assim como vários esportes que não necessariamente só precisam das qualidades e especificações atléticas da pessoa. O automobilismo não precisa, o homem é a máquina e é esporte da mesma forma. Então, tem esse público jovem, o público mais velho e tem um gap. É nesse gap que precisa do catalisador, da pessoa que vai unir essas duas gerações e formar dali um produto que seja rentável, que gere uma receita, que se viabilize um projeto, uma ideia, um negócio, que faça, que organize, que estruture um business plan, que mostre ali a viabilidade operacional e financeira daquela ideia de montar um time de esportes, montar uma equipe de esportes, ou mesmo fazer um produto voltado para o esportes, um produto que seja, como o pessoal do marketing costuma dizer, um produto que seja endêmico ao esportes, que seja um headset ou que seja algum óculos 3D, mas é um produto endêmico. Como fazer isso e como criar e desenvolver esse business plan, mostrar para as pessoas, para o seu patrocinador, que isso daí tem viabilidade financeira, que isso tem viabilidade operacional, e daí conectar uma marca e resolver o problema de um determinado público com isso, que é o público do esportes. Então existe esse gap, isso é interessante. Agora, é mais interessante ainda ter a presença de você, a sua presença aqui, você é jovem, tem quantos anos? Desculpa perguntar. 30. Parece mais novinha, né? Vocês já falaram várias vezes, mas é 30, tá, tá. E você vive... Eu achei que você era mais nova, eu achei que você tinha uns 24, 23. Não, já é 30, já é 39,2, mas eu acho que eu devo estar no mesmo... Eu tenho 33. Então, tá, quase aí. Você tem 33 e trabalha com dados, então já é também uma... Já é uma profissão nova, porque há 20 anos atrás ninguém pensava em trabalhar com dados. Eu trabalho com... Aí começa a datar um pouco mais, eu trabalho com dados há 12 anos já. Eu estou ficando velho nessa área já, já estou ficando experiente. E como que você acha que os dados, Ricardo, eles beneficiam alguém que teve uma ideia para atingir um determinado público, desenvolver um produto? Como que você acha que trabalhar com dados ajudaria essa pessoa? Você acabou de falar uma coisa que é bem interessante, não só em relação a dados, mas você falou dos produtos, né, que o pessoal cria no meio entre, basicamente, o gamer e uma instituição até mais antiga. Você citou da parte, principalmente, do Banco do Brasil. Quando você falou do Banco do Brasil, eu fiquei pensando, cara, essa revitalização do Banco do Brasil atualmente acontece através do Gaulês. Gaulês mesmo, né, ele faz a divulgação do Banco do Brasil, dos produtos do Banco do Brasil, e se você ver toda a live dele, tem pelo menos o logo do Banco do Brasil do lado dele. O que que o Banco do Brasil mesmo, assim, querendo ou não, quando a gente pensa em Banco do Brasil, vamos falar, é o banco que a gente pensa que é mais arcaico, né, possível. Mas é um dos que mais investe, querendo ou não, em novas iniciativas, né, pra trazer o mercado à tona cada vez mais. Você falou de produtos aí no meio também. Se a gente for pensar em dados aí no meio, quando a gente coloca que é um público jovem, que não pode ter conta do banco, a gente tem esses novos bancos nascendo aí no meio, que até uma coisa, uma conversa que eu tive com o Adriano exatamente sobre isso, que foi colocar, meu, onde que seu filho, por exemplo, coloca o dinheiro? Seu filho tá com 15 anos. O filho dele tem 14 anos. Onde que ele vai dar o dinheiro pra ele colocar? Vai criar uma conta do banco agora? Pô, mas ele não vai ter uma correlação direta, né, o filho do Adriano não vai ter uma relação direta com o banco. Vai olhar pro banco e falar, cara, negócio complicado, arcaico, velho, eu vou olhar minha conta do banco no celular, eu vou ficar, tipo, ah, pra quê? Quando a gente olha esses novos produtos nascendo, né, o NG Cash, o Players Bank, então a gente tem essas novas verticais sendo criadas especificamente pra isso. Eles usaram os dados pensando, meu, essa nova geração não vai entender o que é um aplicativo de banco? Vai começar a se complicar com o aplicativo de banco? Então vamos criar uma coisa que é mais simples? Criar uma coisa que já vai ensinando esses, basicamente, alunos do mercado, principalmente financeiro, a entender como é que é gerenciar realmente uma conta de banco. Porque ao longo do tempo, atualmente, eles vão ter, basicamente, uma conta salário, se você parar, conta salário, uma conta mesada, né, se você parar pra pensar. Essa conta mesada na NG Cash, no Players Bank, aonde for, no IT, etc., essas contas mesada, elas vão se tornar no futuro uma conta realmente do banco daquela pessoa. E quem que vai estar atrelado aí por trás? A gente tá falando do Players Bank. O Players Bank tem, eu acho que o Itaú, né, por trás. Se a gente falar do NG Cash, é o dado loureiro que tá por trás. Então a gente começa a olhar grandes oportunidades pra migrar depois essas contas pra grandes bancos. Então a gente tá falando realmente de um acúmulo de dados muito grande aqui, que no futuro vão migrar pra um outro local. E, consequentemente, esses dados vão trazer o quê? Um histórico muito maior desse cliente. Não ter o histórico, não ter os dados desse cliente é um grande problema, né, assim, em qualquer instituição, em qualquer lugar que você vai trabalhar marketing como um todo. Falando, você falou em marketing, terminou falando em marketing, você foi bem técnico e específico na sua análise. Só que você pontuou ali umas questões que, se a gente for aprofundar, elas caem na especialidade do Adriano, que é o marketing. Como você faz... Tem uns termos de marqueteiro, que é o lifetime value, que é o tempo de vida do seu consumidor. É aquela brincadeira de que o cara hoje, ele começa... Ele tá ali com uns 30 e poucos anos, ele tá comprando fralda, ele vai passar um tempo comprando essa fralda pro filho dele. O tempo de vida dele, nesse produto especificamente, da fralda, é curto, mas da fralda ele vai migrar pra um shampoo da própria marca, que seja ali da Johnson. Do shampoo ele vai comprar o talco e vai estendendo esse tempo de vida do consumidor. Então, os dados, quando você fala em dados, vale isso daí. O tempo de vida do consumidor, entender, ter essa visão, que daí o marqueteiro entraria trabalhando toda essa cadeia, vamos dizer assim, não é, Adriano? Como que funciona isso daí? Já me estendi demais, blá, 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 blá. Voltando àquele assunto... Mas só pra concatenar uma história que eu não terminei de concatenar. Como vai ter o corte? Aí, bota no corte. Seguinte, quando em 1970 lá o surf, então, ele era visto como um esporte meio que marginal, várias empresas não entenderam o potencial desse esporte. Várias empresas achavam que dava pra desprezar. Acontece o seguinte, que quando ele começou a se profissionalizar, o surf, e daí a gente tá falando da década de 90, anos 2000, 2000, depois de 2010, e aí a ESP passou pra ser a World Surf League, a WSL, você pega empresas tentando entrar de carona nessa jornada nova do surf, que pra eles era nova, mas já vinha lá de trás. O que acabou acontecendo? Várias empresas não conseguiram se conectar com esse público, porque esse público não entendiam elas como autênticas desse segmento, como entendia elas como aproveitadoras. Vale dizer que aquilo que aconteceu com o surf na década de 70, 80, hoje pode ser que aconteça com o esporte. Se muitas empresas não se atentarem pra esse detalhe, quer dizer, as empresas que hoje apoiam, patrocinam os esportistas, os times, as equipes, a gente tem empresas como DHL, como Monster, essas empresas, elas vão ser muito bem vistas, ou a Gillette, por exemplo, muito bem vistas no futuro, porque elas sempre apoiaram esse público, sempre estiveram ao lado desse público, elas primeiro geraram valor pra esse público, apoiaram aquilo que eles gostavam, pra depois se apropriar de forma mais financeira, econômica, dos valores que esse público pode gerar. Aí a gente tem os dados, aí a gente tem a questão do marketing, porque o interessante dessa dinâmica é entender o tempo de vida do consumidor, porque quando uma Gillette, vai patrocinar um campeonato de esportes, de uma modalidade, que as modalidades todas têm uma diferença, a gente sabe, a gente tem o LoL, com um público um pouco mais velho, que é algo mais estratégico, a gente tem o CS, que precisa de um hardware mais responsivo, por isso mais caro, que é um outro público-alvo, a gente tem o Free Fire, que é um público que pode jogar com o celular de mil reais, e se dá bem, quer dizer, a gente tem vários tipos de público diferentes, mas quando a gente pega uma Gillette, que patrocina um determinado campeonato, que seja, agora não me veio à cabeça qual campeonato que é, mas Crash Royale, por exemplo, que é um público novo, que talvez ainda nem tenha barba, que ainda nem vá comprar o produto Gillette, só que a Gillette, ela sabe que investir nesse público hoje, vai fazer com que ela tenha, Adriano, me corrija se eu estiver errado, o awareness, daqui a um tempo, quando ele botar o pé numa farmácia e pensar, eu preciso me barbear, eu preciso comprar um produto, eu vou comprar um produto da Gillette, ele nem vai pensar, a Gillette, ela ganha com isso um rejuvenescimento do público consumidor dela, assim como na década de 90, a Pirelli investiu muito forte no vôlei, outra vez a gente entrando no papo do vôlei, a gente tem um público mais velho quando entra numa loja de pneus pedindo o que? Um pneu Pirelli, e daí a gente tem um público mais jovem hoje, que por causa da Copa Libertadores Continental, vai entrar numa loja de pneus e pediu o que para o carro deles? Pneu Continental, então assim, as marcas elas precisam estar cada vez mais ligadas e para se conectar com esse público jovem, faz sentido toda essa explicação teórica? Faz, claro que faz sentido, é muito legal voltar o assunto lá de trás sobre se esportes é considerado um esporte, sim é considerado, e a grande curiosidade de estudo é que os esportes são os únicos esportes 100% digitais, é único, se você tem outros esportes que tem algumas, o xadrez por exemplo, que tem as duas plataformas, mas os esportes são 100% digitais e nascem, eles vêm justamente no crescimento vertiginoso da cultura digital, então por isso que hoje um rapaz de 30 anos, sei lá, de 15, 20, para ele é muito natural o game, para ele é muito natural jogar online com um amigo e foi muito legal, inclusive durante a pandemia, ver as crianças, os jovens conectados sem tanto prejuízo para o social, porque o meu filho estava jogando o tempo todo, o que foi ótimo, você conseguiu manter sua sanidade mental através de poder se conectar através do jogo. quando você fala do jovem, da jornada do jovem nesse universo, é muito legal a gente entender como também, falando do jovem em geral e do jovem da favela, das favelas, das comunidades, para vocês terem ideia, 96% isso são estudos da locomotiva, do estudo da locomotiva, 96% dos jovens das favelas, das comunidades, querem, pretendem, têm o sonho de serem jogadores profissionais. Como os esportes também trouxeram uma cultura não só de consumo, de marketing, mas uma cultura de comportamento, de estilo de vida e de futuro profissional, oportunidades profissionais, que não é só o gamer também, assim, eu estou mudando um pouco de assunto, depois eu quero voltar na questão do marketing, mas também eu quero trazer essa pauta também das oportunidades profissionais. Na questão do marketing, Alex, você falou que as marcas querem se conectar a esse público do game, são públicos, sim, são bilhões de pessoas jogando e conectadas no mundo inteiro, você falou que o Banco do Brasil veio e trouxe, o grande desafio no universo dos esportes é que a gente tem que entender, as marcas precisam entender que em termos de conteúdo, cada jogo, cada jogo é uma comunidade muito específica, eles são muito conectados, eles são quase nerds daquele universo, então assim, você tem que ter uma autenticidade, uma genuinidade na sua condição do conteúdo, se você perder, se você não se conectar com essa comunidade, você perde todo mundo daquela comunidade, você tem que tratar com muito respeito o jogador de Free Fire, entender quem é aquele cara de Free Fire, não tem nada a ver com o exemplo do Rainbow Six, são dois jogos, sei lá, de tiro, vamos falar aqui, mas que são públicos completamente distintos, se você não tratar esse público com muito respeito e com muita, de novo, autenticidade, unidade, você perde aquele público, então por isso que as marcas, as empresas que querem atuar nisso, tem que entender esse universo de uma maneira muito como comunidades, eu falo mais ou menos que o mundo dos esportes é quase uma olimpíada, por exemplo, onde você tem as categorias lá, o tênis de mesa, o basquete e tal, cara, ok, são esportes, mas são públicos completamente distintos, em termos de idade, vocabulário, cultura mesmo, cultura, poder econômico, e aí, inclusive, até interessante, interessante assim, de voltar aquelas impressões do marketing mais ancestrais, falar assim, cara, o menino hoje de 14 anos no quarto dele, o meu filho de 14 anos no quarto dele, ele é muito mais parecido com o menino de 14 anos no Japão do que com o tio que está na sala, então assim, essa noção de comunidade ultra conectada, precisa ser entendida como nichos mesmos serem tratados com todo respeito. É, e é por isso que muitas pessoas que estão no movimento da Web3 falam, inclusive, que a Web3 é sobre construção de comunidade, né, e a possibilidade dessa tecnologia, que nem você estava até falando, ah, eu compro um produto, mas a minha vida útil ali acaba, quando você tem esses fun tokens, você está dando poder de escolha, de decisão nessas comunidades com os times que elas participam, que elas gostam, que elas torcem, e complementando uma coisa que você falou muito legal dessa modalidade do esporte, é essa acessibilidade, né, porque geralmente você tem que ter um corpo atleta ou algum tipo de disciplina, alguma, é, algum aporte corporal para você estar ali nessa modalidade do esporte, né, mas quando a gente vai para o esporte, como você falou que é totalmente digital, eu posso dar possibilidade, não importa como você é, o seu corpo, a sua idade, ali com o seu avatar, você é uma nova pessoa, você incorpora aquilo e acaba dando a possibilidade de você se monetizar, mesmo sendo desbancarizado, que até essa parte que você falou, em situações onde o gamer, ele não tem, não tem uma conta no banco, mas ele está agora com as moedinhas do jogo dele, e agora expandiram também que pode ter uma criptomoeda, uma criptocarteira, onde ele vai ter, poder pagar a faculdade, e se ele não quiser fazer faculdade, ele vai poder comprar um imóvel com tudo isso, então é muito legal esse movimento, e inclusive também essa parte de investimentos, por isso que a gente teve tantas corretoras de criptomoedas investindo muito em times e ligas, que agora a FTX, ela se partiu ao meio, mas ela estava sendo uma das principais investidoras, inclusive investiu na FURIA, que é uma liga brasileira super legal, e era assim, milhões, aí você viu jogadores com o logo ali da corretora e tal, então muita coisa está mudando assim, é muito interessante, e com novos wearables, vai ficar muito mais imersivo essa parte de jogar digital, porque às vezes a gente vê que algumas pessoas podem falar, mas o esporte você está se movimentando, é saúde, você está ali, no jogo, a pessoa pode ter tendinite, ela está travada, mas quando a gente usa esses wearables mais acessíveis, tudo isso muda, inclusive você tem jogos e aplicativos no BR que já estão numa modalidade mais fitness, onde para você jogar você tem que estar usando o corpo também, então é muito interessante tudo que está mudando muito rápido assim, desde que você falou, agora lá, até o surf estava rolando com alguns preconceitos assim, é muito interessante, eu fico imaginando como é que vai ser daqui 5, 10 anos, que vai ser muito interessante aí. O que eu posso falar é que daqui a 10, isso é um estudo feito por uma empresa séria, tem uma previsão de que o maior atleta do mundo, mais bem pago do mundo, vai ser um atleta de esportes. É, então, está dominando, vem jogar, vamos jogar, gente, vamos monetizar aí. Só que daí, olha a sequência de oportunidades de trabalho que gera, porque assim, tem muito jovem que é aficionado, gosta de esportes e gostaria de trabalhar com esportes, não sabe muitas vezes por onde começar a trabalhar com esportes. O que muitos jovens, eles podem entender é que para trabalhar com esportes, não necessariamente você precisa ser um pro player, você pode ser um advogado que saiba sobre contratos, contratos de trabalho, contratos especiais de trabalho esportivo, você pode ser um fisioterapeuta preocupado com todas aquelas questões do LER, do movimento de esforço repetitivo, né, que esportes também pode gerar as tendinites, você pode... Nem me fale, eu tenho todos esses daí, eu tenho bursite, tendinite e picondilite, é muito legal ter, viu? São as lesões, você pode ter nutricionistas cuidando da alimentação de todo mundo, você pode ter os personal trainers, porque o cara que fica ali oito horas sentado jogando, ele precisa se movimentar, ele precisa cuidar da saúde dele, ele precisa uma hora levantar, fazer uma atividade física, principalmente porque para ele ter a imagem dele associada a alguma marca, essa marca vai querer que ele passe uma ideia de uma pessoa saudável, então, ou mais perto do saudável possível, então, ele precisa também cuidar da imagem pessoal dele, não naquela pilha maluca de outros segmentos, como, por exemplo, ator, modelo, etc e tal, e nem necessariamente ser como atleta dos esportes convencionais, que o cara vai estar todo malhado, mas o que você falou é interessante, porque o esportes, eu achei duas coisas interessantes no que vocês falaram, uma que você falou, que o esportes, a pessoa não precisa nascer, entre aspas, com a natureza do corpo perfeito, atlético, forte, com a ossatura, com toda aquela organização muscular, a pessoa pode ser qualquer pessoa que esteja lá praticando, lógico, para ser pro player, você tem que ter muito talento, muita competência, aguentar a pressão, aguentar a pressão, e outra, ter um certo desenvolvimento de coordenação motora, que não é qualquer um que tem, mesmo assim, exige certas qualidades e competências individuais, mas você não precisa nascer com aquele corpo perfeito, ou treinar desde criancinha para o corpo perfeito para se tornar um esportista, você pode ser simplesmente um pro player depois de muito treino ali na frente do seu PC. O que é legal é que o mais importante para um pro player é o espírito do atleta, é o espírito do esporte, que é o que é importante, é a parte disciplinar, é a parte de, né, entender processo, entender treinamento, jogar com o time. Exatamente, porque aí você consegue pegar inclusive pessoas que não têm capacidade física, né, e que conseguem ser grandes atletas. Então, é isso, pensar com o time, é o espírito do atleta, mas eu não tenho um corpo, ou até assim, já passei da idade, não posso... É atemporal. É atemporal. Em questões sociais também, ah, eu não tenho condição de treinar num clube, não, você pode jogar alguns jogos, você joga de casa, inclusive os jogos nas comunidades são muito divulgados por conta disso. Então, você não tem questões, você não tem barreiras físicas, você não tem barreiras sociais, né, culturais, mas você tem o espírito esportivo, que é o importante. O que eu gosto muito quando você fala dos e-sports é que você tem, você traz um grupo de pessoas que quer, que quer competir e que você se identifica com aquele jogo. Então, a questão, tem muita questão cultural também. Eu gosto daquele jogo, eu gosto daquela cultura daquele jogo, eu me identifico com aquela comunidade. Então, tem um senso de equipe, um senso de pertencimento muito legal. Cada jogo, vou voltar, cada jogo é uma categoria, porque tem o seu modelo de jogar e você precisa, além, voltando à parte profissional, Alex, que você estava falando, os esportes, apesar de ser um jogo 100% digital, ele é muito, muito conectado ao universo dos eventos, por exemplo. Esportes e evento presencial são coisas que andam lado a lado, super conectadas. O Major, agora no Rio de Janeiro, né? Exato, olha o tamanho desses eventos. Então, assim, se você for uma pessoa que gosta de trabalhar com eventos, com transmissão, broadcasting, você tem grandes oportunidades no mundo dos esportes também. Isso é interessante você falar por dois pontos. Um que você estava mencionando é que o esportes é muito digital. Se o esportes é digital, consequentemente, ele tem que produzir conteúdo. E como produzir conteúdo e como produzir conteúdo de qualidade e depois quando você produz o seu conteúdo de esportes, como o que você faz na sequência dessa produção de conteúdos? Isso gera o que para você num primeiro momento? Gera um dados. Como trabalhar conteúdos e dados? Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Essa é... Porque exatamente essa a gente entende que essa seja uma das grandes dores do mercado em termos de marketing no universo dos esportes. Falando, né, em conceitos mais antigos e consolidados no mundo dos esportes, do oceano azul, né, que a gente fala tanto, né, tem ambientes e mercados que são oceano vermelho, oceano azul, os esportes são totalmente oceano azul. Sem querer te cortar, sabe por que o oceano azul? Por quê? Fale o momento cultural. É o seguinte, tem um livro que ele fala do oceano azul. A estratégia do oceano azul. É a estratégia do oceano azul. É, eu li esse livro, eu não lembro agora o autor, mas o livro é muito bom. É maravilhoso. Mas daí é o mar aberto das oportunidades, das baleias e tal. Quase isso. Não, exatamente. Mas o oceano vermelho é basicamente quando você tem, digamos que você tem um mar cheio de tubarões, perfeito? Isso, tem um charme. E esses tubarões estão ali se comendo. Então, por isso, o oceano vermelho, vamos colocar em teoria assim. Sangue pra todo lado. O oceano azul é quando você é um pequeno peixe e você vai pra esse oceano azul que é livre de tubarões, você tá nadando sozinho. Você não sabe o que tem ali. É uma nova oportunidade. É um novo posicionamento de marca. Eu dei o exemplo lá do NG Cash e do Players Bank. Querendo ou não, eles não são bancos, se você parar pra pensar, né? Eles têm um banco por trás, mas eles são basicamente uma carteira de mesada. Aquilo ali é um oceano azul. É uma nova oportunidade que alguém tá explorando e chamando, olha, não é que eu tô vendendo aqui basicamente um banco. Isso aqui é uma carteira pra você colocar a mesada do seu filho, tá bom? Você não precisa mais dar o dinheirinho na mão dele pra ele ir lá comprar o lanche da escola. Ele tem aqui o dinheiro dele no NG Cash, no Players Bank, aonde for. Essa é a consequência do oceano azul. Quando alguém vai lá e inova o modelo de negócio, né, por trás, e consequentemente com esse modelo de negócio inovador, que às vezes não é tão inovador assim, ele vai lá e traz um público novo. Ou ele cria, basicamente, ele pega um nicho de mercado que fala, cara, eu não sou atendido pelos bancos, não sou atendido com o dinheiro físico, então existe um meio termo aqui no meio. Qual que é esse meio termo? Eu vou criar esse novo produto e eu vou desenvolver esse oceano novo. É o conceito que eu estava vendo agora durante a pandemia, né? Querendo ou não, quando a gente para para pensar, relógio de luxo é uma das coisas que a gente, eu trabalho com alguma, alguns fornecedores disso. Por consequência, esses relógios de luxo, eles começaram a subir muito o preço durante, né, a pandemia. Na pandemia. Vocês lembram quando nasceu o smartwatch? Foi mais ou menos uns oito anos atrás com o Moto 360, né? O Moto 360, eu comprei a primeira geração pré-venda. Aí era um oceano azul. Era um oceano azul. Eles não sabiam se ia ter aderência, eles não sabiam para que que ia funcionar, é a mesma coisa do tablet. Tablet, oceano azul durante um tempo, todo mundo fala, nossa, eu tenho que ter um iPad, não sei o quê. Se alguém usa aqui, pad, tablet atualmente, e a gente passou por essa geração, querendo ou não, a gente pegou o... Eu ainda tenho o meu de dez anos atrás. Eu comerei exatos dez anos atrás. Mas só complementando, o oceano azul são dois ambientes. Primeiro é um ambiente a ser explorado realmente virgem, né? Praticamente você tem muitas oportunidades, mas um segundo conceito e mais inteligente, inclusive, é quando as marcas e os profissionais conseguem unir ideias e transformam um ambiente aparentemente saturado em uma nova oportunidade. Outro exemplo que dá no próprio livro, inclusive, é o Cirque de Soleia, por exemplo, que utiliza elementos do circo, que também é um mercado velho, ultrapassado, de animais, né? Ninguém gosta de circo, né? Assim, desculpa, as pessoas tendem a não gostar de circo como... Não sei, as crianças... Pensei do lado. Achamos o monarque. Não, não, assim, eu não vejo as crianças, as crianças jovens, muitos jovens, falarem, ah, eu tô louco pra ir no circo, papai. Eu não vejo isso. É, um pouco... Estou vendo. Exato. E também, aí você uniu alguns elementos de circo, sem utilização de animais, etc e tal, até porque é proibido, com elementos da ginástica olímpica, por exemplo. E criou-se o circo de solé. Então, foi criado um novo produto, um novo serviço. Isso é oceano azul, é você trabalhar também pra você criar oportunidades. Além do circo de solé, ele trouxe algumas inovações do circo. No circo, você sentava ali num tablado, numa tábua construída num andame, passava pelo barro, tinha uma comida que não era muito interessante, era muito simples, e toda vez que o circo visitava a cidade, ele trazia o mesmo espetáculo pra cidade. O circo de solé criou o oceano azul porque ele criou um ambiente com boa comida, ele criou um ambiente agradável pra você sentar confortável e ele, cada vez, ele traz um espetáculo diferente. E detalhe, o espetáculo, dentro dele, tem uma conexão. Os atos estão concatenados. um tá ligado ao outro, um tem a ver com o outro. Por isso você vai várias vezes assistir. Você tem vários espetáculos. Eles renovaram na experiência, né? Exato. Aí você entrou com uma palavra linda, que é experiência. E o Adriano tinha entrado com uma outra palavra linda, que é o pertencimento. Aí, legal, você teve uma ideia duca, você teve uma ideia bacana, você teve uma ideia interessante pra trabalhar com esportes, esportes, você quer começar a desenvolver o seu projeto no esportes, um produto no esportes, e por onde você deve começar? Quais são as competências e valências que você deve ter? Porque, por exemplo, você teve uma ideia, eu tive uma ideia, vamos dizer assim, aí eu sentei nessa mesa, com vocês três aqui. Passei minha ideia pra vocês, o Adriano sai daqui, levanta, e passa a ideia pra outra pessoa que passa pra outra e de repente eu fiquei sem a ideia. Então, pra ter, primeira, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, quando a gente tem uma ideia, a gente precisa, a gente vai procurar parceria, vai procurar parceiros, digamos que vocês fossem os meus patrocinadores, pretendidos, e você roubou a minha ideia. Então, primeira, primeiro, eu preciso entender que pra isso, eu preciso ter mínima noção de jurídico. Propriedade intelectual. Propriedade intelectual, eu preciso saber o que é um contrato de MOU, que é um memorando de intenções, o que é um NDA, que é um contrato de cláusulas que não podem ser, que elas são confidencializadas, então, se a gente tá sentando aqui, vamos assinar um NDA, com cláusulas de confidencialidade, porque você não vai poder levantar daqui e roubar a minha ideia em outro lugar. Então, a gente precisa ter, precisa ter, quando tem uma ideia de algum produto, de alguma equipe, etc e tal, vai procurar um patrocínio, a gente precisa disso. Mas, digamos o seguinte, eu sentei aqui, o que eu vejo, eu sentei aqui com uma ideia, vou procurar um patrocinador, vocês iam me ouvir no gogó? Só na palavra? Só no lero lero? Depende do pitch, né? Se você mandar bem, vai impressionar. É, mas aí você vai, aí o cara, o cara vai impressionar, aí na primeira página, na segunda página, ele vai precisar responder para uma diretoria do porquê ele tá dando o dinheiro da empresa para o seu projeto. Então, para você fazer um, para você tirar aquela ideia da cabeça, você precisa colocar ela no papel, você precisa estruturar ela num business plan, num plano de negócios. Você precisa ter dados, né, por trás disso. você precisa ter dados, porque a ideia que eu vejo que muita gente tem é o seguinte, poxa, eu tive uma ideia bacana, tá? Primeiro, o cara começa a abrir essa ideia para todo mundo, até um cara dar um pedala nele e roubar a ideia dele. Então, ele precisa entender que ele precisa ter a noção básica do jurídico. Só que ele precisa também montar o plano de negócios, ver a viabilidade operacional e financeira do projeto dele. Ele precisa resolver as dores de alguém, ele precisa entregar números, ter os dados. E daí, ele vai fazer todo esse esforço de venda. Beleza. Fez todo o plano de negócios dele, fez os contratos, assinou, tá todo resguardado. E, no melhor dos mundos, ele conseguiu o dinheiro do patrocinador dele, do investidor anjo. Ele conseguiu o investimento. Aí, digamos que ele, agora, vamos passar para a segunda fase, que é colocar o projeto em ação. Ele precisa entender que aquele projeto tem toda uma metodologia de processo de marketing que ele vai ter que aplicar em cima para engajar o fã dele, o fã que ele está tendo com aquela marca. Tem uma brincadeira que eu falo, que é o seguinte, que eu falo para as pessoas. Na física, você tem dois elementos que eles, isolados, eles não dão uma conexão. Eles não fazem nada. Eles viram uma massa, só que não se conecta, misturada. Só que esses dois elementos, se tiver um catalisador, um terceiro elemento, ele promove a fusão desses dois elementos e esses dois elementos se solidificam. É a famosa massa plástica. A massa plástica é isso. Aí você usa o catalisador, o catalisador ele solidifica aquela união de dois elementos. Essa união, ela é mais ou menos o que nós que gostamos de esportes, temos ideias no esportes, temos equipes de esportes, podemos promover. Por quê? A gente primeiro tem que entender que o esportes ele é mais do que uma comunidade, ele é mais do que um esporte. O esportes ele é entretenimento. O esportes é um estilo de vida e entretenimento. Então, quando você encara que o esportes é entretenimento, você, e é um estilo de vida, mas também não deixa de ser um grande business, você tem que entender que esse business ele tem que gerar valor, ele tem que gerar receita, ele tem que se sustentar. Nisso você tem esses dois elementos que eu falei do mundo da física. Você tem um público consumidor ávido para consumir o conteúdo que a gente precisa gerar e do outro lado uma marca que precisa rejuvenescer o seu público consumidor, que precisa fortalecer a sua imagem e que precisa se unir a esse público, mas ela não consegue se unir a esse público. O que vai dar essa união? Nós que trabalhamos com esportes, que podemos produzir o conteúdo, que vamos ser o catalisador e unir essa massa dessa audiência com essa empresa que precisa de público consumidor para gerar receita para os seus produtos, sem antes esquecer que eles devem gerar valor para esse público. É porque senão você vira seu próprio tubarão, você pode estar lá no seu oceano azul, mas se você não tiver essas técnicas, toda essa estrutura, você vira seu próprio tubarão e se canibaliza. É muito importante a gente entender que no ambiente dos esportes a gente não precisa de marca nenhuma. A gente não precisa, a gente não precisa os gamers e as publicadoras que criam os seus jogos não precisam de marcas. Um rapaz, um jovem ou uma jovem jogando o jogo dela agora no quarto dela, ela não quer, ela não precisa e não quer interferência de uma marca. Por isso que é extremamente necessário que se uma marca quiser atuar, quiser entrar no universo dos esportes, ela precisa primeiro entender isso. Sim, o gamer não quer ser interrompido para ver a minha marca naquele momento. então ou eu entro nesse universo trazendo valor, pode ser um valor físico, financeiro, um prêmio, pode ser, a premiação daquele campeonato pode ser um valor dado em dinheiro patrocinado para uma marca X, ok, ou valores intrínsecos, ali onde a marca ela entra, por isso que também é muito importante dentro do universo dos esportes você entender como que a marca vai trabalhar o conteúdo dela. Ela pode entrar de uma maneira mais hard sell, mas querendo vender o produto dela mesmo, através de conteúdos ligados a marketing de conteúdo, onde você tem ali, o Ricardo é muito mais especializado do que eu, gera o conteúdo, gera o funil de vendas, faz ali todo, cria o lead, tem a conversão e tal, ok, isso é um caminho que é viável, é possível sim, depende dos objetivos da marca, por isso que também é muito importante, Alex, quando a gente faz esse brainstorming, como que a marca vai participar, de que maneira, o lado de cada mesa também, dos marqueteiros que vão criar, entender assim, o que você quer, o que você precisa, qual é o teu produto, aí você, enfim, depois a gente volta para esse assunto, então você pode ter um movimento hard sell, de venda mesmo, ou um movimento mais soft, que é você utilizar estratégias de conteúdos de marca, o branded content, onde a marca entra sutilmente naquele ambiente, eu falo muito parecido com o carro do 007, você deve saber melhor que eu, desculpa a marca, eu adoro o 007, que é o, o carro do 007, ele não é o protagonista da cena, o herói, é o 007, mas tem um Aston Martin passando por trás, mas o Aston Martin, ele é o coadjuvante da cena, que muitas vezes salva o herói, porque ele é blindado, e assim, então, mas se você não tira o protagonismo, então nos esportes, o protagonista é o gamer, o protagonista é sempre o jogador, a marca, mais do que o jogo, mais do que o jogo, ele pode jogar vários, ele tem ali o avatar dele, a personalidade dele, ele quer ser o protagonista, as marcas mais inteligentes são aquelas que entram numa estratégia soft sell, que eu não quero vender nada automaticamente, não quero vender nada, mas eu quero criar um conteúdo de marca, onde o meu produto entra ali, colaborando, ajudando, apoiando, sutilmente, como o Aston Martin, e você consegue levar o protagonismo para o jogador. um case muito fácil. Esse é, para o meu ponto de vista, as melhores ferramentas que você cria uma relevância a médio e longo prazo, você cria um relacionamento, você cria principalmente uma questão de uma empatia, uma emoção com aquela marca que participou daquela ação. Eu acredito que essas sejam as ações mais efetivas a médio e longo prazo. A Heinz fez um exemplo, ela inclusive ganhou um prêmio até de uma ação que ela fez, acho que era dentro do Fortnite, onde ela criou um mapa dentro do jogo e tinha uns Hidden Spots, acho que o nome é Heinz Hidden Spots, que é do Catwoman. E a galera pirou, eles ganharam um prêmio por isso, porque eles conseguiram colocar a marca dentro do contexto, de um jeito que ajudava os players que estavam engajando. E aí a gente também vê algumas outras marcas que aí veio a Hellman tentando entrar, brigar junto, né, e tentou ir no lado da IRL. E esses gamers também, eles estão quase mudando de nome de gamer para streamers, que tem até o canal do Twitch que acaba tendo bastante essa movimentação. E aí eles fizeram uma ação com os gamers, mas não necessariamente eles estavam jogando, era até o que o Casemiro está fazendo muito agora, que o Casemiro nem joga mais, né, é só IRL em real life. Ele jogou um FIFA. É, mas é mais esse ponto da in real life, que é o gamer ali contando, conversando, até jantando, interagindo, assistindo algo com aquilo. E aí a Hellman tentou fazer um masterchat onde que o próprio chat ia comandar o gamer e tudo mais. A gente vê essas novas iniciativas mais branded content do que só chegar lá e colocar um outdoor contextualizado dentro do GTA, assim, que também tem algumas iniciativas que fazem isso. Voltando um passo aqui atrás, é que o Adriano comentou do 007 aí, entrou em 007, entrou em dois mundos que eu acho muito bons. Eu adoro carros, né? Então, tipo, pô, falou do Aston Martin, aí eu falei, é, a Aston Martin é legal. Tem uma cena muito específica do 007 do Daniel Craig falando que isso é uma, assim, é uma estratégia, foi uma estratégia de marca muito boa que ninguém nunca se tocou, e aí é soft sell total. Tem uma cena em específica que eu não lembro qual vilão pergunta pro 007 qual que é o relógio que ele tá usando. E ele fala, ô mega. A hora que ele fala ô mega, putz, aquilo desencadeou, assim, milhões de pessoas olhando, nossa, qual relógio é esse? Qual relógio é esse? A omega acabou de lançar uma coleção do 007 que é uma caixinha básica, eu acho que o Adriano vai comprar amanhã, eu tenho quase certeza. 270 mil reais dois relógios do 007. Mas aquilo é, tipo, toda uma construção de marca que eles fizeram. E aí você falou da Heinz, tem a mesma coisa, querendo ou não, assim, que dá pra acontecer e é possível de acontecer com várias outras marcas. Se a gente para pra pensar, quando a gente, vocês já viram Forza? Já viram falar em Forza? Ocorrida, automotivo, né? Aí entrou no mundo automotivo do Forza, eles criam os carros, assim, as skins dos carros específicas. Quando você pega os truckzinhos, eles fazem os trucks da Sedex. Cara, aquilo me faz dar muita risada, porque passa um truck de 300, 400 por hora da Sedex, você fala, não é assim na vida real. Entra o outro lado, se a gente parar pra pensar, vamos pensar em oportunidade de marca mesmo. Conhece CSGO? CSGO? CSGO todo mundo conhece. Se a gente parar pra pensar, qual que é a morte mais humilhante do CSGO? Como é que você mata alguém de uma forma mais humilhante? Na faca. Achei que era nas costas. É, na faca nas costas. Faca nas costas. Se você parar pra pensar, qual que é a principal marca de facas que a gente tem aqui no Brasil? Você nunca vai falar Tramontina, corte rápido? Pô, ia ser muito bom ter um sprayzinho da Tramontina ali patrocinado por eles. Qualquer coisa desse gênero, se você para pra pensar, isso é soft. E aí você vai gerando conteúdo que querendo ou não, você não vai colocar aí tipo, você não vai forçar o usuário. Você vai colocar ele pra entender o que é a sua marca. Você vende a qualidade da faca sem precisar disso. Na facada do ar. Uma oportunidade boa. E puxando, para o mundo dos esportes, Alex, puxando de novo assim, trazendo isso como vantagem competitiva mesmo. O grande diferencial do universo dos esportes pra essas ações de marketing e pra essas... Pra que isso seja mais efetivo, você imagina, né? Uma ação no 017 eu preciso que a pessoa veja no cinema, ela saia de lá, que ela tenha algum tipo de lembrança, algum tipo de ativação online e tal, pra que ela continue esse processo até que ela tenha algum tipo de atitude. Enquanto isso, o universo dos esportes é sempre digital. Ou seja, eu posso jogar ali uma ação dessa, por exemplo, soft, super soft, mas que daqui a pouco também eu consiga de maneira automática com inteligência artificial ou outras ferramentas digitais que também o Ricardo domina muito bem, você também dentro desse universo, você ter maneiras mais rápidas e mais efetivas de você conseguir performar. Então, o universo dos esportes por ser digital, você consegue as duas coisas, tanto um soft, discreto, elegante, emocional e com ferramentas rapidamente de ativação. Diferente de outras formas de você impactar em cinema, outras mídias, cinema, rádio, TV. Então daí a gente entra em duas questões aqui e daí eu queria puxar pra você, Helena, e pro Ricardo e pro Ricardo que a gente falou dessa coisa imersiva que foi o Fortnite. Teve uma ação também muito interessante no Fortnite que foi a ação daquela marca de lanchonetes americanas, a Wenz, que eles não vendem hambúrguer congelado. E eles fizeram uma ação dentro do Fortnite que era a destruição de todos os freezers. E assim, foi uma ação tão maluca pra simbolizar, pra lembrar, pra fazer esse recall que, pô, a Wenz não vende hambúrguer congelado, então vamos quebrar tudo que é divertido. Legal isso aí, é o entretenimento. Isso foi fortíssimo dentro do Fortnite. E daí eu não sei qual que foi o desfecho, mas alguma coisa meio maluca do tipo, ó, parem de quebrar os freezers, ó, chega, a ação já acabou, mas foi um negócio maluco. E se você tem uma ação dessa dentro de um jogo, você, vamos dizer assim, que você teve uma ideia, você tem um produto, você teve uma ideia, você tá conectando uma marca, você fez uma ação de marketing genial que foi essa daí, você pegou alguém que trabalha com o metaverso, o Web 3.0, o NFT, que desenvolveu toda uma questão operacional para que isso fosse realizado bacana. Só que isso foi feito, maravilha, legal, daqui o contrato terminou e você vai ter que reestartar todo o processo para convencer um novo cliente, caso você não tenha uma coisa importante, dados. Porque daí, quando você faz uma ação dessa, como é que você trabalha com os dados, Ricardo, para mostrar para o seu patrocinador, a Wendes, ou falar para o Fortnite, pô, a nossa ação foi legal porque engajou mais fãs para dentro da plataforma de vocês, como que você faz para trabalhar com esses dados, para mostrar para a diretoria que vai assinar o checão da renovação do contrato, como que você faz para trabalhar com esses dados, quais são os meios que você tem, porque você falou também em funil de vendas. E daí, como que você trabalha tudo isso e o que é esse raio de funil de vendas que todo mundo fala? É atração, conversão? Que raio de funil de vendas é esse? Se a gente parar para pensar, vamos falar aí de dois momentos, duas coisas totalmente diferentes e juntas, ali no meio. Dados que são gerados tanto dentro da plataforma do publisher, então vamos colocar, os dados são gerados dentro do Fortnite. Quanta quantidade de freezers quebrados durante a ação, meu, isso daí é uma coisa que já se dá para entregar a empresa no final e fala o seguinte, olha, eles quebraram tantos milhões de freezers a mais do que o normal que eles já quebravam, porque querendo ou não quando você quebra o freezer ali sai uma comidinha, né? Não, e você ganha, você pega o material, né? Aí você pode construir seu shield. Essa é a coisa ruim da gente jogar Fortnite, que a gente entende o negócio e aí fica triste isso. Não, mas é bom para o gamer, porque quando ele está destruindo, ele ganha todos aqueles, né? Ele pode pegar um alumínio, madeira. Ele ganha coco, banana, né? Eu não sei o que cai de dentro. Cai peixe também, né? De dentro do freezer. É, mas eu achei que ele pegava também aquelas coisas para fazer o shield, sabe? É, o material também. É o material e o que cai de dentro. Só esses dados do que você está gerando de dentro da plataforma já vão gerar um insight para essa marca. Mas acho que o mais importante aí é a transmissão desses dados para o segundo plano, que é uma das coisas que a gente batia muito, eu e o André, a gente sempre falou disso, que é, cara, quando a gente chega na hora de realmente entregar os resultados para a marca, a maioria vai entregar o seguinte, olha, eles quebraram tantas geladeiras. Legal, mas quanto que vendeu a mais para o Andes? O importante é trazer isso daí, de, meu, a quantidade de vendas que você aumentou, a quantidade de usuários que passaram, de repente, para uma LP, uma landing page, né? De topo, meio ou fundo de funil, que aí a gente vai entrar um pouquinho no funil de vendas aqui, em relação ao Fortnite misturado com o Andes, e aí entra a mesma coisa, você falou, já que a gente está nesse mundo de Fortnite, vocês viram a ação da Fortnite com a Balenciaga, né, também? Nesse caso, não foi uma ação que é unilateral, mas foi bilateral. O intuito da Balenciaga é vender mais roupas, em teoria, e transformar a marca dela numa coisa realmente, assim, superior às outras, então, não sei se vocês viram, mas tem uma blusa do Fortnite, vida real mesmo. Uma blusa Balenciaga Fortnite que custa 11 mil reais, e você consegue comprar essa mesma blusa dentro do Fortnite por R$14,90. É o skin. Exatamente. E aí começa a pegar essa parte do tipo, essa transmissão de um lado para o outro, só para não perder o... A Balenciaga vai faturar mais com a venda dos skins do que com a roupa física. E a galera no Mercado Livre vende skin. Eu pensei que você ia falar vende falsificado, ia ficar tipo... Vende skin não, eles estão vendendo, tem até a vanzinha do Mercado Livre que eles criaram e você pode pôr lá e... Querendo ou não, até você vende conta na Fortnite, porque tem algumas skins tão raras, tão raras, que o pessoal não encontra mais. O exemplo é o do God of War, ou a skin do Kratos é raríssima. O pessoal, meu, quer essa skin a todo custo e não volta para o mercado de maneira nenhuma. Só para não perder até a conexão aí no meio, quando a gente fala dos dados, a maioria das empresas foca muito no dado superficial. Então eles estão falando muito do topo de funil, da parte de awareness mesmo, né? E eles esquecem de descer o funil. Eles esquecem de falar, meu, tá, vamos falar até de topo, meio e fundo de funil. Quando a gente fala de topo de funil, é aquele cara que está entrando, é a primeira conexão de repente com o problema que ele tem, perfeito? Então, muita gente entrega o começo, esse topo, tenta colocar essa pessoa num topo de funil. Então eu vou te colocar num topo de funil, legal, você pode entender às vezes que você tem um problema. O meio, que é como você resolve aquele problema, você não está entregando. É aí que a gente começa a trabalhar um pouco mais os dados para ver quem que a gente está pegando que é topo e vai ficar no topo para o resto da vida, quem que é o cara que a gente consegue jogar para um meio de funil, e quem é o cara que a gente vai jogar para o fundo de funil para trazer esse cara para a conversão. Então se a gente está falando de uma Wendis da vida, vamos falar, dando exemplos simplórios, você pega uma criança que de repente não pode comer carne, não sei, eu não sei se existe intolerância à carne bovina, não tenho certeza, é uma boa pergunta. Sei que existe intolerância à lactose, etc. Quando a gente pega essa criança, ela não vai ser um fundo de funil, ela não pode converter, querendo ou no Wendis, se você parar para pensar. Talvez ela vá convertendo a batata frita, alguma coisa do gênero, mas não é o principal do Wendis. Essa pessoa não vai chegar num fundo de funil. Ela vai chegar no mais tardar, no mais próximo ali no topo de funil mesmo. E essa pessoa do topo do funil, ela tem que, mesmo assim, entender, e aí entra um pouco do conteúdo que o Adriano, assim, é especialista nisso, é entender o valor daquela marca para aquele funil como um todo. Se a gente para para pensar o Wendis, um dos melhores, querendo ou no, uma das melhores hamburguerias do mundo, vamos falar assim, para converter naquela marca, não é muito difícil, não é um lanche que custa milhões de reais. Beleza. O que você precisa fazer para converter aquela pessoa? Para ela parar de ir no Burger King ou no McDonald's e ir para o Wendis? Dá um cupom. Pode ser também. Resgata o cupom. Pega no Rapid Turbo em 10 minutos e está lá. Dá uma experiência no game. Ela pode ultrapassar a questão de estar no final do funil e ser um divulgador, que é a última etapa ainda muito mais interessante, que é, além de você consumir o produto, você divulgar o seu produto e gerar novos topos de funil. Eu falo que é o funil invertido, que o pessoal trabalha muito bem o funil, que o pessoal fala, meu, eu vou fazer esse cara entender a experiência da minha marca, eu vou fazer esse cara entender o que meu produto resolve dele, que daí é topo, meio, e eu vou fazer esse cara converter porque ele gostou do meu produto. Beleza. Depois que ele converteu, pode ir embora. Parece que é isso que as marcas fazem. E eu gosto de falar que existe o funil invertido, se a gente falar meio que uma ampulheta. Todo cara que converteu, você tem que jogar aqui para baixo, para que ele se torne, querendo ou não, um promotor de marca no final das contas, um promotor ou um defensor de marca, né? A diferença dos dois é bem simples, eu falei no meio. O cara que é um convertido, que é a primeira etapa do funil invertido, é o cara que vai converter mais vezes. Ele olhou e falou, pô, gostei do Endes, vou comprar mais vezes no Endes. O promotor de marca é o cara que fala, meu, o Endes é muito bom, vai lá, leva seus filhos lá no Endes que eles vão gostar do Endes. Você já fez a primeira conversão, você já está basicamente convertido e você está começando a promover a marca. E aí chega o defensor de marca. Defensor de marca, o maior exemplo que a gente pode dar é o seguinte, pega um cara que gosta de Harley Davidson e fala que a Harley Davidson, que a moto dele é horrível, que a Harley Davidson dele é horrível. Ele vai te bater. Ele vai sair na mão com você na hora, por um fator simples. Ele é um defensor de marca. Então, a galera esquece de fazer essa conversão posterior à primeira compra. A galera pensa, meu, já converti, agora vou voltar para o funil ali de vendas tradicional, vou colocar mais mídia em cima, fazer mais investimento em mídia, sendo que esse cara já está dentro da sua base de contatos. Outra curiosidade no mundo desse funil, por exemplo, é o caso da Coca-Cola. Eu, particularmente, na minha família, a gente não consome refrigerante, mas a marca Coca-Cola é uma marca que as pessoas tendem a amar. Então, mesmo que você não seja ali embaixo no funil um consumidor, você é um defensor da marca, você pode adquirir outros produtos e vai defender outros produtos, talvez até assim, quem não toma refrigerante, mas a água da Coca-Cola, o suco da Coca-Cola ou um boné, uma roupa da Coca-Cola. Se você for mais longe, o tênis da Coca-Cola. O tênis, então você vai visitar o museu da Coca-Cola, enfim. Então, você tem essas maneiras de trabalhar a marca. Só foi um parêntese. Não, é justo, esse parêntese é muito bom porque a marca, querendo ou não, ela vai te proporcionar experiências, às vezes, para pessoas que não são consumidores diretas. Você vê isso através de Burger King, McDonald's, eu não sei se o Andy tem também, mas com os lanches veganos, né? O pessoal começou a adquirir esse hábito de, pô, eu vou comer menos carne, vou comer mais plantas, vou comer mais plant-based, etc. E começou a consumir o quê? Ah, vou comer um lanche vegano, vou pegar um lanche vegetariano, vou começar a comer menos carne, menos isso, menos produtos à base de animais. E, consequentemente, eles começaram a olhar para esse público e falar, tá, eu tenho que abordar esse público. Ele ainda não é meu público principal. Em algum momento, ele pode se tornar. Então, eu tenho que ter um bracinho de transformação ali por trás. Agora, a gente pulou totalmente de um assunto para outro, né? Porque a gente está falando de funil de vendas, a gente caiu em veganismo, quase. Quando a gente fala do funil de vendas, quando a gente fala das três etapas, topo, meio e fundo, cada um dos conteúdos produzidos, todos eles têm que trazer a conversão para a próxima etapa ou identificar se você não vai converter para a próxima etapa. Isso vai gerar o dado no final das contas, de falar, esse cara vai ou não converter. Eu não sei se vocês já ouviram falar no termo MQL, SQL, SQL, SAL, né? MQL, Marketing Qualified Lead, SAL, Sales Accepted Lead, SQL, Sales Qualified Lead, né? Se eu pegar um MQL, eu gosto de falar que assim, 95% da sua base que você vai gerar de dados vai ser MQL. esses caras você não vai conseguir converter agora e talvez você nunca vá converter esses caras. Mas a maioria dos influencers, e aí a gente falou do próprio Primo Rico, esses caras, né? Anteriormente, eles trazem esse tipo de coisa para dentro de casa e eles convertem, eles convertem, eles vão conversando muito mais com os MQLs do que com as outras duas etapas. Por quê? O MQL é o cara que vai fazer a divulgação para você no termo das contas. Então você fez realmente uma conversa com uma pessoa, essa pessoa se interessou pelo seu produto, mas ela não tem dinheiro para comprar. Tudo bem, eu vou conversar com você da mesma maneira. Ainda tem interesse em você, mesmo que você não vá comprar meu produto. Você vai divulgar meu nome. Você vai fazer realmente o marketing boca a boca, que é o mais barato e o mais efetivo, para os meus outros consumidores. E alguém que olhar e falar, eu dou um exemplo simples, vocês conhecem o Érico Rocha? O que ele é conhecido por? Fórmula de lançamento. Sim. Ele é conhecido por fórmula de lançamento especificamente por isso. ele tem uma base gigante de MQLs. Todo mundo que fala, pô, fórmula de lançamento, com quem eu vou fazer? Tem o curso do Érico Rocha, tem não sei o que do Érico Rocha, tem isso do Érico Rocha, tem o canal do Érico Rocha. Vai dar uma olhada lá. Fórmula de lançamento é com ele. Ele estruturou uma base de MQLs muito grande. E essa base vai nutrindo outros MQLs que consequentemente algum deles vai cair dentro de SAL ou SQL. O SAL é o cara que pode comprar, mas não quer comprar. E o SQL é o cara que quer comprar. ele já te deu o sinal, ele já levantou a mão e falou, meu, quero comprar de você. É só você me vender. Por isso que é tão interessante como que o mercado cripto invadiu tantos campos de futebol. Porque agora você tem até uma Coca-Cola que você não precisa consumir o produto oficial, oficial não dele, mas o principal. O cheque, né? exato. E você acaba tendo essa possibilidade de estar na carteira dentro da pessoa. Então, você está ali, está ativo, você está realmente dentro da vida dela. E você tem a possibilidade de mudar esse token dando acesso, benefícios, você pode ter desconto em outras coisas. Então, é muito louco porque todas as tecnologias acabam explodindo tudo isso porque você acaba entendendo que quando você compra aquilo não acabou, vira esse funil eterno também. mas essa possibilidade de daqui seis meses, lembra todo mundo aqui que tem aquele token? Então, agora vai ter uma festa só para essa galera que tem esse token acessar ou no caso de decisões de clubes, agora a gente vai lançar nova camiseta. Então, todo mundo que tem esse token vai poder, na comunidade, poder votar até numa DAO assim e falar, não, a cor da camiseta, dos detalhes vai ser vermelho e azul porque a comunidade votou nisso. Então, a gente finalmente tem a possibilidade de quando eu compro um produto de alguma marca eu tenho acesso, eu não sou só uma consumidora passiva, eu acabo tendo uma participação ativa e como fã, que nem você falou no caso da Harley Davidson, que ele até bate por isso, é muito legal para a perspectiva não só da marca, é quase um ganha-ganha, né? A marca ganha, mas principalmente o consumidor, o fã, ele se sente muito realizado, ele se sente visto, ele é participativo e é por isso que é tudo muito interessante e como que também todas as, como tudo está indo entrando em esportes, não só esportes, mas principalmente, né, no Flamengo, times clássicos aí de futebol. De novo é o pertencimento, né? Exatamente, é um pertencimento ativo. De novo é o pertencimento, de novo é a experiência. Experiência ativa, exato. São buzzwords, mas buzzwords que fazem todo sentido. E eu... Levantei rapidamente, desculpa, só para finalizar o assunto aqui, eu levantei uns dados agora, é o mercado de skins, que é o NFT, né? Talvez o mais ativo e mais famoso desses ativos dos jogos, movimentou 10 bilhões de dólares ano, vem movimentando 10 bilhões de dólares e tem até, inclusive, eu estava olhando aqui, tem skins até de 600 mil reais a serem vendidos. E se tem alguém vendendo a 600 mil, tem alguém com... A Nike, a Nike ela lança uma caixinha fechada que a pessoa nem sabe o que vai ter quando abrir, a galera já vai no leilão, já dá sold out e é isso, a pessoa é tão fã da marca que ela nem sabe o que ela está comprando, mas ela tem aquele token. O público mais velho também está sendo introduzido nisso, viu? Eu não vou falar especificamente qual o projeto que a gente está ali no meio, mas tem um projeto de uma marca de relógiozinho específico que ela está começando a construir NFT para a segurança do relógio digital. Porque o que acontece, a Europa, não sei se vocês estão vendo agora, mas estão tendo uma quantidade de assaltos cada vez maior para relógio de luxo. Então o pessoal vai lá, rouba o relógio, vai embora, só que você basicamente perdeu o relógio. Você olha e fala, tá, perdi o relógio, o que eu vou fazer com isso? O vendedor vai pegar... O vendedor, desculpa. O ladrão vai pegar o relógio, vai vender esse relógio por algum preço bem mais abaixo do mercado, só que aí acaba basicamente toda a transação. Com o mercado de NFTs, não. Como tem uma NFT atrelada àquele relógio, ele não permite mais que você consiga vender aquele relógio. Você vai chegar num relogioeiro oficial, ele vai verificar o NFT e falar, tá, esse relógio aqui pertence ao Adriano, mas quem está vendendo é o Ricardo. Tem algum problema aí no meio? Vou ligar para o Adriano e perguntar. Adriano, o que está acontecendo aí? É, prende o Ricardo. Quer dizer, nessa brincadeira o relógio ficou ainda mais seguro e com acesso da tecnologia. Vocês estavam falando, não é bem NFT, porque a faca no CS ela é mais um... Ah, é um ativo digital. Faz parte de um inventário. É um ativo digital. Isso, então... É quase um. Mas o meu filho, com 16 anos, bateu a pandemia ali em 2020. Aí um dia ele virou para mim e falou assim, papai, você tem que me levar para o shopping esse final de semana. Eu falei, levar para o shopping para quê? Ah, eu vou comprar um tênis, uma calça, alguma coisa assim. Eu falei, cara, mas você não tem dinheiro. Lógico que eu tenho, eu tenho 550 reais, mas como? Onde você arrumou esse dinheiro em plena pandemia? Ele falou, não, é o seguinte, eu tenho uma faca, eu tinha uma faca no CSGO, né, ele tinha ganhado uma faca XPTO lá, eu nem lembro qual que é. E eu vendi para um cara esse final de semana, ele passou o dinheiro para a conta da mamãe e eu, meu, você tem que me levar para o shopping. Aí eu falei, caramba. Ele falou, não, isso. Aí, conversando com ele um tempo depois, eu falei, Luca, lembra daquela faca que você vendeu? E aí, tal. Você acha que vendeu para um bom preço? Falou, não, não vendi. É porque bateu a pandemia e aquela loucura toda, eu achei que o mundo fosse acabar e daí eu vendi a minha faca. Mas se fosse hoje, eu teria ganhado uma graninha maior até nela, né? Isso daí, ele falou. E, paralelo com isso tudo que a gente estava falando, a gente pode entrar de certa forma numa questão meio que sociocultural do metaverso. Pelo seguinte, estava falando com uma pessoa esses dias, ela estava falando, ela tem um pouco mais assim, de dificuldade para entender essas questões do metaverso. Ela falou assim, pô, mas isso não vai virar. Eu falei, por que não vai virar? Ah, porque o metaverso não é tão interessante assim como a vida real. Eu falei, calma, ó, seguinte, você tem uma boa aparência, você tem dinheiro para comprar roupa e frequentar bons restaurantes, você tem carro, você tem uma boa casa, é legal para você viver no mundo, no mundo, nos shows, é legal para você o mundo real. Daqui a pouco vai sentir até cheiro. Você não vai entrar no metaverso. Mas, peraí, tem gente que não tem tempo, não tem tanto dinheiro assim, e que dentro do metaverso, falando bem a verdade mesmo, né, a pessoa, ela pode ser alguém que ela não é na vida real. Então, ela pode usar um tênis de marca, ela pode customizar o avatar dela com tênis de marca, com uma roupa de marca, com um NFT da Nike, por exemplo, ela pode ser alta se ela for baixa na vida real e isso incomode ela, ela pode ser magra se ela for gorda e isso incomode ela. Então, o metaverso vai ser um meio de convivência e ele vai se sentir muito mais à vontade para o dia a dia. Não é, não é tão assim desconecto que nem você imagina. Então, eu queria saber se isso faz sentido também. Total, com o metaverso você desbloqueia todos os metaseus dentro de você. Por isso que eu acho muito legal esse ponto que você colocou. Os metaseus. É, os metaseus. Eu vou anotar essa palavra. E é legal porque você pode questionar a autoridade do espaço físico que você está. Geralmente, eu tenho limitações territoriais para ser brasileira. Eu tenho que agir com as regras daqui, tanto a regra física de gravidade também e lá eu crio outras realidades onde eu posso questionar todas essas autoridades e criar algo novo. Inclusive, um novo metaeu onde não necessariamente eu vou ser a Helena lá. Até no Discord que nem o metaverso mas a galera nem usa o nome certo. A gente acaba usando mais nesse lado de avatar. E até os influenciadores digitais eles estão gastando uma grana para criar o seu avatar porque aí ele colocou o avatar para trabalhar e o humano, o corpo físico está em férias. Então, é uma economia muito interessante também onde você consegue, que nem no mundo financeiro onde você põe o seu dinheiro para trabalhar, você vai botar o seu avatar para trabalhar por você. Então... Muito bacana isso daí. Como a gente já sabe da especulação até imobiliária que tem dentro do metaverso, um cara que contratou um arquiteto de metaverso para construir um galpão dentro do metaverso num terreno que ele tinha comprado para fazer uma galeria cobrar a entrada das pessoas que iam assistir a exposição dos NFTs que ele tinha comprado e estavam lá rentabilizando o dinheiro para ele. Isso me lembra uma história de um cara que inventou o radar de estrada, os pardais, ele falou assim, eu tinha que inventar alguma coisa que fosse que nem as minhas abelhas quando eu era moleque. Elas trabalhavam e eu ia lá só recolher o que elas produziam. Assim, ele criou o pardal na estrada, o radar com a ajuda ali da faculdade do Ceará, alguma coisa assim da universidade do Ceará. Já sabemos quem a gente tem que cobrar. Olha o problema aí que ele criou. aí fazer um metaverso onde você está dormindo e o negócio está funcionando sozinho não deixa de ser interessante também. Mas é importante frisar que não necessariamente o metaverso eu tenho que gastar uma grana num terreno. Claro que principalmente os que dominam a mídia são esses, o exemplo de Centuryland que é completamente impossível de você comprar ainda mais ganhando em real, mas existem muitas outras plataformas que é totalmente gratuito para você criar o seu metaverso, gestar ali. acessível, né? Exatamente. Inclusive, que eu sempre defendo, eu estaria até com a camiseta dele é o Spatial que você conecta direto com o VR tem um visual bacana não é uma tecnologia tão assim como um Criptovoxels que também é de graça mas existem várias plataformas já de metaverso também que é mais open source, sabe? É mais de comunidade assim, é free, sempre será free mas claro que quem domina a mídia é o Centuryland que o terreno é sei lá, 16 mil dólares quem domina a mídia desse tamanhozinho mas você está do lado do Snoop Dogg então também depende do valor da pessoa mas é a especulação imobiliária também até dentro do metaverso então assim Alex muito legal de tudo que a gente está discutindo sobre possibilidades estratégias criativas e até de da parte criativa de você poder trazer os dados mas é muito importante a gente entender que dentro do universo dos esportes que é onde a gente atua é o universo do entretenimento e quem trabalha com entretenimento tem que entender que vocês trabalham enquanto alguém se diverte então assim nós estamos trabalhando enquanto bilhões de pessoas estão jogando ali etc e tal então é muito importante que quem trabalhe com esportes inclusive voltando ao assunto do Oceano Azul quando a gente identifica que os esportes são o Oceano Azul além da gente ter muitas e muitas oportunidades porque é um universo que está começando ainda tem poucos anos poucas décadas tem muita possibilidade de fazer coisas bem feitas ainda porque acho que tem muita gente competente trabalhando mas ainda acredito que tem oportunidade para raciocínios de marketing raciocínios financeiros educação financeira marketing enfim várias disciplinas RH etc dentro do universo dos negócios que podem atuar dentro desse nosso mundo dos esportes então entender que quem trabalha com esportes precisa ser cada vez mais profissional entender as dores do mercado quer dizer quais são as dores de um profissional de marketing que por mais que ele também jogue ele goste do CS ou qualquer coisa ele precisa trazer resultado para a marca dele ele precisa entregar número para alguém tem algum dono ali tem algum CEO ou alguma né alguma banca de acionistas ali né de stakeholders stakeholders que ele precisa entregar números dados então é muito importante quem trabalhe com esporte tanto com as marcas que queiram entrar falam assim peraí esse universo maravilhoso do mundo dos games com um monte de jovem maluco jogando ali horas de madrugada tem espaço para uma marca séria? sim tem espaço tem pessoas que precisam que já trabalham com muita seriedade nesse universo de trazer resultados tanto financeiros como de dados de marca mesmo como posicionar minha marca aqui com seriedade então é importante que todo mundo entenda cada vez mais que é entretenimento é tem gente jogando de madrugada é etc muito legal mas que tem espaço para mais seriedade tem espaço para mais responsabilidade e que cada vez mais as marcas se posicionem e que os dados sejam entregues com muita clareza e sempre visando performance sempre ou quase sempre depende do objetivo que a marca tem se ela só quiser se ela só quiser ah não eu quero rejuvenescer minha marca aqui nesse universo ok você pode também mas eu posso vender esse produto eu posso trazer eu posso conectar enfim você tem muitas possibilidades por ser um campo 100% digital você tem respostas rápidas em cima de ferramentas etc e tal mas é essa talvez seja a nossa grande lição e a nossa missão como profissionais desse mercado como que eu posso profissionalizar como que eu posso romper as barreiras dos profissionais que querem investir mas são um pouco mas espera aí não sei está um pouco pantanoso esse ambiente sim claro que ele é ele é 100% entretenimento 100% diversão muitas possibilidades mas existe uma possibilidade uma que seja para a sua marca e essa talvez seja a nossa maior missão como profissionais de marketing e negócio no mundo dos esportes só para finalizar eu vou a minha finalização respira fundo é o seguinte a gente começou aqui a conversa com papo bobo foi a primeira pergunta que eu fiz então para ter começo meio e fim a gente eu perguntei o que esportes é esportes pergunta ridícula pergunta boba ninguém mais escute essa pergunta mas eu comecei com ela para ser provocativo e porque a partir dela a gente foi conversando foi se abrindo foi explicando coisas que o esportes é mais do que um esporte eu vou para concluir eu diria que o esportes é mais do que esportes de tudo que nós conversamos aqui o esportes ele é entretenimento ele é análise de dados ele é experiência ele é pertencimento ele é gestão ele é marketing ele é direito desportivo então o esportes é tudo isso é mais do que esportes é comunidade e é um estilo de vida boa boa é é é é